Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As contas externas registraram em maio o melhor resultado para o mês desde 1995. O saldo ficou em quase 3 bilhões de dólares. O resultado em transações correntes, que são as compras e as vendas de mercadorias e serviços, além das transferências de recursos do Brasil com outros países, ficou em quase 3 bilhões de dólares. Contribuiu mais uma vez para esse resultado a balança comercial. Em maio, as exportações foram maiores que as importações em aproximadamente 7 bilhões e meio de dólares. O Banco Central também informou que os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira aumentaram em maio e atingiram 3 bilhões de dólares. E os gastos de brasileiros no exterior cresceram mais de 34% em maio. Com isso, os brasileiros deixaram lá fora quase 1 bilhão e meio de dólares. Foi o maior resultado para o mês de maio em 3 anos. Esta é a última semana para sacar o abono salarial ano-base 2015. O benefício pode ser retirado nas agências da Caixa e Banco do Brasil até esta sexta-feira, dia 30. Segundo o Ministério do Trabalho, até o final da manhã de ontem, cerca de 1 milhão e 600 mil brasileiros ainda não tinham sacado o dinheiro e o valor total disponível era de mais de 1 bilhão de reais. O valor do abono salarial pago a cada pessoa varia de 78 reais a 937 reais, dependendo do tempo que essa pessoa trabalhou formalmente em 2015. Os trabalhadores da iniciativa privada devem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, os servidores públicos no Banco do Brasil. Basta apresentar um documento de identificação e o número do PIS-PASEP. Tem direito ao abono salarial ano-base de 2015? Quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente em 2015 por pelo menos um mês, recebendo até dois salários mínimos e teve as suas informações informadas corretamente pelo empregador, na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Mais informações sobre o abono salarial na página do Ministério do Trabalho na internet, o endereço é www.trabalho.gov.br ou ainda na Central de Atendimento Alô Trabalho, o número é o 158. Essa sexta-feira também é o último dia para fazer o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos em 2017, eles devem se apresentar à junta militar mais próxima da residência, com um documento de identificação, duas fotos 3x4 recentes e um comprovante de residência. Anualmente, cerca de 1 milhão e 800 mil jovens se alistam para o serviço militar obrigatório e cerca de 100 mil são incorporados às Forças Armadas. Mas agora, cerca de 300 mil ainda não se apresentaram. Esse ano também, o alistamento pode ser feito pela internet na maioria dos estados brasileiros. Mais informações, então, no site do Alistamento Militar na internet. O endereço é alistamento.eb.mil.br Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.